Agora Eu agradeço por ser mesmo tu Peço para estares presente no futuro És tudo o que alguma vez eu pedi Agora É só olhar para o céu para te encontrar Nas estrelas brilha o teu olhar Tão distante e tão perto de mim Se estiveres mal eu estou aqui Para o bem e para o mal eu vou estar aqui Se tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até mim Se tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até mim Agora Vivo a tentar ver um lado bom E em cada lembrança o coração Diz que não me queres ver chorar Agora Tu estás em todas as minhas canções No meu futuro e nas recordações Até um dia poder te abraçar Se estiveres mal eu estou aqui Para o bem e para o mal eu vou estar aqui Só tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até mim Sorte que a vida te trouxe até mim Só tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até mim Sorte que a vida te trouxe até mim Só tu me fazes bem como ninguém Sorte que a vida te trouxe até mim Sorte que a vida te trouxe até mim Sorte que a vida te trouxe até mim Legenda Adriana Zanotto